Sobre esse problema, nós buscamos uma resposta junto ao Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, que é responsável pela manutenção da rodovia. Olha, amanhã no programa CBN Caruaru, eu e o jornalista Gessé Ascioli vamos falar sobre a mudança de endereço do armazém da criatividade aqui em Caruaru, que funcionava no Polo e agora vai ser na estação ferroviária e que impacto isso vai ter. O programa CBN Caruaru começa amanhã, às 9 horas da manhã, na Rádio Que Toca Notícia. E olha só, antes de encerrar o AB2, temos algo a comemorar junto a você. A mais recente pesquisa mostra que a Asa Branca tem uma média de audiência 129% maior do que a concorrente local. Estamos orgulhosos dessa liderança e agradecemos a você pela confiança ano após ano. A Asa Branca é de todos. Terminou mais uma edição do nosso AB2, amanhã a gente se encontra novamente por aqui, aguardo você. Um grande abraço, até lá. A Asa Branca é de todos. A Asa Branca é de todos. AB2, oferecimento. Shopping Difusora, sempre com você. Casas Cabral, faça sua lista de presentes aqui.